A criação dessa tierlist aconteceu numa live aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não for inscrito e gostar do conteúdo, não se esquece de inscrever no canal. E vale lembrar também que tudo que é dito nessa tierlist é uma opinião minha e é exposta de uma forma muito pessoal. E com isso dito, bora pro vídeo. Fazer tierlist aí. Meu Deus do céu, eu odeio que fica cheio de AD e cheio de coisa, cara. Que bagulho chato. Eu vou começar então com um hot take muito grande. Esse aqui é um dos meus favoritos de todos. O Twilight Princess instantaneamente é a tier. Um adblock? Eu posso abrir em outro... Acho que o Opera já vem com... Ele já tem adblock. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá então. Assim como eu havia falado já, Twilight Princess é a tier instantaneamente. Se alguém quiser discutir comigo sobre isso eu falo, mas... Enfim, é isso aí. O Ocarina of Time... É difícil, vou machucar o coração de muita gente aqui, mas o Ocarina of Time definitivamente não é a tier. Eu joguei muito na minha vida ele. E ele foi muito bom pra época. E o lançamento e tal, foi um jogo muito importante. Mas ele não é a tier. Eu diria que ele tá entre o A e o B, mas eu vou colocar no A por enquanto. Tem o Link's Awakening Remake aqui, mas... Tem o original? Parece que não tem o Link's Awakening original na lista. Pô, eu tô cego. Pô, você tem o remake do Ocarina, então tem que ter o original desse aqui. Talvez eu esteja cego só. Aqui é o Work of Ages. Aqui, o Link's Awakening tá aqui. Tá. Então, já que tem o Link's Awakening Remake e os dois, eu vou fazer os dois já, de uma vez, tá? E aí, Danilo, ousado? Cara, o remake, eu vou ser sincero, eu não joguei, tá? Porque quando lançou o remake, eu já tinha vendido o meu Switch. Mas, assim, de tudo que eu vi, eu não gosto da direção artística que eles levaram. O jeito que eles refizeram a trilha sonora. Tudo pra mim foi decisão meio estranha. Tipo, pra mim, não combina artisticamente o que eles decidiram fazer com o remake. Mas eu vou colocar no... Não joguei, simplesmente. E aí, vamos falar do original. Na verdade, a versão de EX, né? Que é a versão de Game Boy Color. A versão original de Game Boy, que não era colorido, eu não joguei. Eu joguei a versão de 98 do Game Boy Color. E, definitivamente, esse jogo é S-Tier. É muito bom. Esse jogo... Na época que... Antes de eu jogar, eu joguei esse jogo pela primeira vez em 2015, né? E eu pensava, ah, Zelda de Game Boy, todo pixelado, 8-bit e tal, jogo ruim, não sei o que, não sei o que lá. Até que... Teve uma promoção no 3DS, né? No Virtual Console. Ou eu peguei o jogo de graça, ou eu tinha pontos suficientes pra pegar o jogo. Alguma coisa assim. E eu peguei e falei, ah, por que não? Ah, e eu e meu amigo aqui do prédio, os dois pegaram o jogo e a gente jogou simultaneamente, né? Meu, eu viciei nesse jogo, cara. Eu viciei nesse jogo, eu amei, assim. Amei de um jeito que eu nunca imaginava que um jogo todo pixeladinho ia fazer. Então... Imediatamente isso aqui é S-Tier pra mim. Highly Warriors eu não joguei nenhum. Eu não gosto do gênero Musou. Eu já vou colocar o outro aqui junto também, porque eu sei que são dois. Se eu achar ele aqui... Ok. Eu não joguei... Eu não gosto de Musou, que é esse estilo... Highly Warriors, Dynasty Warriors, Fire Emblem Warriors. Eu não gosto desse tipo de jogo. Mas eu também não joguei, então não vou votar. Majora's Mask S-Tier instantâneo. Pra mim é o meu zelda favorito, até hoje. Vai na frente do Twilight Princess. Skyward Sword. Aí vem... Aí vem pedrada. Esse é um jogo que... Ou você... Ou você ama ele... Ou você odeia ele. Não tem meio termo. Parecendo o Crack Neto. Porque eu não sei quem que é o Crack Neto. Ah... Mas pra mim é... Skyward Sword é triste. Tem original e remake também. Pra mim não faz diferença. Eu acho que o remake melhorou ele. Porque o original no Wii, ele... Ah, o original no Wii tá aqui. Então eu vou fazer o seguinte. O original no Wii é D. E o remake é C. Por que o remake é C? Porque pelo menos o remake não dói os olhos, cara. Não dói as vistas. Quando eu joguei o original, né... De Wii. E eu digo pra vocês. Ele doía meus olhos e me deixava com dor de cabeça. É muito feio o visual desse jogo. Porque... Ele tá... Ele é todo serrilhado, né... No Wii. O gráfico é todo serrilhado. Não tem anti-aliasing. Se tiver... Não é bom, enfim. Mas o jogo é muito serrilhado. E o art style... Que eles fizeram que é meio borrado. Um art style meio de pintura. E aí você junta algumas áreas do jogo... Que tem umas cores super vivas assim. Queima os olhos assim. É um negócio muito forte, cara. E por isso, então, que eu coloco o... O HD em cima. Porque o HD eu achei que ficou bonito. Ficou legal. Além de estar em 60 FPS o jogo. Então, pô, melhorou bastante. Mas... Ele continua em seteir. Por quê? Vou falar aí. Eu posso ficar o dia inteiro listando por que eu não gosto desse jogo. É... Primeiramente, ele é extremamente linear. Ele é tipo... Vá do ponto A ao ponto B. E é isso aí. Acabou. Vai do ponto B depois ao ponto C. Depois do ponto C ao ponto D. E é isso. Não tem muita variação do que você pode fazer no jogo. Tem... Ah, claro. Tem um pedacinho de coração. Tem sidequest ali. Tem quest com os NPCs. Tem umas coisas legais nesse jogo. Algumas sidequests. Algumas interações com NPCs que são bem legais. Tem toda aquela quest lá que o Link faz a menina da loja se apaixonar nele. Pra depois dar um fora nela. É muito foda. Quer dizer, você tem a opção de o que você faz nessa quest. Mas eu acho que é foda. A quest do fantasma que se apaixona num cara lá da academia deles lá de cavaleiros. E você pode entregar a carta do moleque pro fantasma em vez de entregar pra menina que ele gosta. Nossa. Então tem umas coisas assim que são bem legais nesse jogo. Mas a linearidade dele é muito chata. Os mapas são... É assim. Você tem o Skyloft lá. Você tem as ilhas no céu. E quando você desce, você tem três áreas. Eu não lembro muito bem o nome das áreas. Mas você tem a área. Que é a área do matinho e tal. Que tem o primeiro templo. Aí você tem a área dos Gorons. Que tem... Não. Na verdade não é nem os Gorons, né? São os outros bichos lá que cavam no chão. Tem Goron no jogo. Mas enfim, não é exatamente a área dos Gorons. Você tem a áreazinha lá do vulcão de fogo. E você tem a área do deserto. Que tem um negócio mecânica lá de viajar no tempo e tal. Você tem essas três áreas. E o que o jogo faz? Ele reutiliza essas três áreas mil vezes. Então você vai... Ah, vai pegar os primeiros três negocinhos em cada área. Aí você vai em cada área e pega o negócio. Aí você volta... Hum, na verdade agora aconteceu outra coisa. Você tem que voltar nessas três áreas de novo. Aí depois... Agora você tem que juntar as três pedaços de música em cada ilha. Agora você tem que juntar os três foguinhos pra... Pra... É... Forjar a Master Sword versão final dela. Agora você tem que fazer... E você fica voltando lá nas áreas. E aí depois você tem que falar com o dragão de cada área. E... Putz, cara. Chega uma hora que é chato. Porque... O jogo é longo. Ele é relativamente longo pra um Zelda. Só que ele é longo e repetitivo. Então isso acaba sendo muito chato. Além dele ser linear. Então pra mim é um dos jogos que eu menos gostei. E aí pra adicionar nisso... Tem o fator de que ele obrigatoriamente usa o... O Motion Controls, né? No Wii ele usava o Emote no... No... Na versão do Switch você tem a opção de usar controle normal. Mas tem gente que fala que no Joy-Con não ficou muito ruim e tal. Não sei o que. Mas enfim. Eu lembro que jogando a versão de Wii... Eu tinha muita dificuldade. Porque assim, tem uns inimigos que eles têm um padrão de defesa que você tem que atacar eles por um ângulo específico. Por exemplo, lá tem o esqueletinho lá que tem quatro... Quatro braços e ele tem uma espada em cada mão. Então ele tem quatro espadas. E aí ele defende de um jeito e ele sempre deixa um vão na defesa dele que você tem que atacar especificamente daquele ângulo. Tem vários outros bichos que são assim também. Você tem que atacar eles de uma forma específica. E se você não atacar dessa forma específica, o inimigo ele meio que te dá um parry e te ataca de volta. Aí você pensa, ok, né? Questão de skill, de habilidade. Exceto que o controle não funciona direito, cara. Eu tinha o Emote Plus, certinho. Mas assim, você tá... Por exemplo, o inimigo você precisa atacar ele da direita pra esquerda. Só que você tá com o Emote na esquerda. Aí você quer segurar o Emote na direita, levar ele até a direita pra depois fazer o swing pra esquerda. O que que acontece? Nisso que você puxa seu braço pra direita, o jogo detecta que você tá atacando, você ataca errado e acabou. Então, tipo, eu tinha muito essa dificuldade na versão de Wii. No Switch eu sei que dá pra atacar usando o analógico direito e tal. Não sei se isso é muito bom, não testei. Então, por isso eu dou uma margem de ROI e coloco um pouco em cima. Mas ainda assim, esse jogo... Assim, do Zeldas 3D, por exemplo, todos eles eu rejogaria. Jogaria mil vezes. O Skyward Sword é um que eu joguei já faz nove anos e eu até agora não quero jogar de novo. Eu concordo, o jogo é ruim, mas ele mudou a minha vida. Tudo bem, é tipo Ocarina of Time. Eu acho que Ocarina of Time é meio overrated. Eu não acho que ele é tão bom quanto as pessoas colocam ele como o melhor jogo da história, mas... Ele é um jogo que moldou a minha infância. Ele foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. Ele foi um jogo que eu... Provavelmente um dos jogos que eu mais joguei na vida, assim, de rejogar várias vezes ao longo da minha infância, adolescência, vida adulta, tudo. Eu gosto muito dele, mas ele não é tão bom assim. Esses três Zeldas aqui, por enquanto, estão acima. Tem a experiência de usar espada e escudo quando eu era criança. Então, eu tinha muito isso, né? Eu, quando era criança, eu queria ser o Link. Tudo isso quase Ocarina of Time, né? Enfim, vamos continuar. Aí vocês pensam, pô, eu falei tão mal de Scarlet Sword, não sei o quê. Os Zeldas de DS, as pessoas odeiam os Zeldas de DS, né? Eu gosto. B-Tier pra mim. Pô, como assim, meu? Minha X-Card Sword e tal, não sei o quê. Usam o stylo do DS, a caneta. Eu acho legal. Eu acho que tem, sim. Ah, você tem lá a dungeon central que você tem que fazer várias vezes e tal. Embora cada vez que você faz é diferente, você pode esquipar os andares. Enfim, né? Mas eu ainda acho que esse jogo é muito legal. Ele tem um charme, tanto ele quanto o Space Tracks. Eles têm um charme único que nenhum outro Zelda tem. E eu acho que eles são experiências que vale a pena jogar pelo menos uma vez, os dois. Esse aqui é o Phantom Hourglass, que é o primeiro que lançou de DS. Já vamos aproveitar, já vamos fazer o outro junto dele. Cadê? Aqui. Eu acho que eu gosto do Phantom um pouquinho mais que o Spirit Tracks. Eu não sei se é o suficiente pra eu diminuir o Spirit Tracks de Tier, pra ser Tier. Talvez sim. Algumas coisas eu não gosto muito nele. Eu não gosto que ele tenha aquela coisa de... Ele força você a tocar... Se bem que... Eu acho que o Phantom Hourglass não tinha isso. Mas o Spirit Tracks tem esse negócio que você tinha que tocar música assoprando no DS. Isso era horrível. Horrível. Tirando isso, eu gosto bastante do jogo. Esse é o Link to the Past? Acho que é. Hum. Eu posso deixar com mais um, né? Vou deixar assim, por enquanto, né? O Link to the Past... Eu vou colocar ele logo atrás do Ocarina of Time. Eu gosto bastante dele, mas eu não joguei ele tanto assim. O Triforce Heroes eu não joguei. Vou pular. Agora o Oracle. O Oracle of Seasons eu gosto bastante, mas menos que o Link's Awakening e menos que a maioria. Eu acho que eu ponho o Oracle atrás dos de DS. E o Ages eu gosto menos ainda. Eu gosto mais desse aqui. Talvez eu faça o assim, vai. Não sei. Algo assim. Porque eu quero diferenciar que eu gosto mais do Phantom do que do Spirit e mais do Seasons do que do Ages. E eu não acho que é tão perto assim. Tears of the Kingdom. Eu vou deixar o Tears of the Kingdom por último. Minish Cap, muito bom. Faz muito tempo que eu não jogo. Eu tô precisando rejogar. Eu acho que eu gosto do Minish Cap mais do que os de Game Boy Color. No caso, os Oracles. Não sei se eu gosto... É, não. Eu acho que o Minish Cap... Vai aqui. Vai no ar. Ele é bem legal. Ele não é um dos meus favoritos, mas ele é muito bom. O Twilight Princess HD. Eu vou colocar ele um pouquinho... Vou colocar ele do lado do original. Porque ele tem umas melhorias gráficas. Tem algumas coisas que são mais ou menos um pouquinho pior. É assim, é nitpicking tem. De coisa gráfica, assim, que eles pioraram no Twilight Princess. Mas no final das contas, os dois são muito parecidos. Não é uma diferença muito grande. É remake não, né? É remaster, né? Do Twilight Princess, no caso. Valeu, Achilles. Muito obrigado. Esse aqui é o primeiro Zelda? Acho que é, né? É o primeiro Zelda e o Zelda 2. Eu joguei, tá? O Zelda 1. Mas eu não vou colocar ele aqui porque eu nunca zerei ele. Não é que eu nunca joguei, mas eu nunca zerei. E o problema que eu tive com ele é... Ele legitimamente me dava dor de cabeça por conta da atrizia sonora. Mas eu nunca joguei o suficiente. Então eu vou colocar o Zelda 2 aqui junto também. O Force Force... Esse aqui é o Force Force original ou é o Adventures? Ah, não. É o original. O original eu joguei muito pouco com um amigo meu. Eu não gostei muito. Eu não sei se eu dou um rating pra ele ou se eu coloco ele aqui embaixo. Eu joguei um pouco, mas eu não curti ele tanto assim não, fala a verdade. Eu acho que ele eu joguei o suficiente pra votar. Eu realmente não gostei dele. Já o Force Wars Adventures... Eu gosto bastante. Eu vou colocar ele na B tier, mas na frente dos outros. O Force Wars Adventures é muito bom. Eu provavelmente vou trazer ele aqui no canal. Porque ele é um Zelda bem desconhecido. Pelo que eu vi na internet, ele é o Zelda que menos vendeu de todos. A não ser spin-off, né? Mas ele não é considerado spin-off. Ele é considerado canon. Enfim. Eu acho ele muito bom. Mas ele não é tão conhecido assim. Eu vou jogar ele eventualmente em live. Ah, e os Wind Wakers, né? Tanto os dois, pra mim... Não é uma diferença muito grande. Vou colocar os dois juntos, provavelmente. Eu acho que o Wind Waker é tirar. Eu coloco ele na frente do Ocarina of Time. Gosto mais. Vou colocar os remasters do lado. O remaster tem algumas melhorias. Que ele fez algumas melhorias, tipo... Vou colocar ele na frente, vai. O barco tem a versão mais rapidinha lá. Que você pode liberar. E que o vento muda junto contigo. Conforme você vira. Você tem... A quest da Triforce é mais rápida. Então, tem umas coisas assim. No geral, eu gosto mais do visual do original. Eu não gosto do bloom excessivo. É o efeito visual, né? Que eles colocaram de bloom no... No remaster HD. Mas, enfim. É mais ou menos a mesma coisa. É engraçado que não tem uma Jorahs Mask 3D aqui. Acabei de perceber isso. Porque tem o Ocarina of Time 3D e não tem uma Jorahs Mask 3D. O Ocarina of Time 3D eu acho um pouco inferior à versão original. Mas não muito. Eu acho que o gráfico geral ficou melhor. Os cenários são bonitos. As texturas são bonitas. Enfim. No geral, é um jogo mais bonito. Mas... Eu não gosto muito das animações do Link. Eu acho meio estranhas. No 3DS em si, por algum motivo, o áudio do 3DS é muito comprimido. Eu não gosto muito do jeito que eles balancearam, mixaram os sound effects, por exemplo. Tem umas coisas assim, uns nitpicks assim. Então eu coloco ele um pouco abaixo da original. Tem melhorias, tem coisas que ficaram pior, na minha opinião. Mas, deixa lado a lado aí, vai. Usa o... Jorahs Mask 3D não tá aqui por algum motivo. Seja quem for que essa lista esqueceu. Ele, com certeza, estaria abaixo do original. Até talvez uma tira inteira. Porque eles cagaram a versão do 3DS do Majora's Mask. Não sei por quê. Tem todas as coisas que tem no Ocarina of Time em questão de gráficos melhoraram. Inclusive, tipo, o Majora's Mask no 3DS, ele especialmente tem o céu, por exemplo, no terceiro dia. Fica muito bonito, assim, muito sinistro. Tem umas coisas muito bonitas. Mas eles cagaram o Zora, por exemplo. O Zora agora gosta de gastar mana pra nadar. Senão ele nada lento, não faz sentido nenhum. Eles mudaram algumas... Os boss... Os boss eram legais no Majora's Mask original. Eles fizeram com que eles virassem boss genérico com um weak spot, que é um olho gigante, igual é em vários outros Zeldas. Uma coisa que era justamente legal no Majora's Mask é que os bosses eram tão diferentes e eles decidiram fazer isso. Eu não entendo por quê. Eu realmente não entendo por que fizeram isso com os bosses no Majora's Mask. Então, se ele tivesse aqui, eu colocaria abaixo. Com certeza. Link Between Worlds é o de 3DS. Eu gosto muito dele. Talvez, eu acho que mais do que o Link to the Past. Vou colocar ele na frente do Link to the Past. Eles são jogos diferentes que se passam na mesma Hyrule. Aliás, salve fã de Gêmeos, tudo bem? Ele se passa na mesma Hyrule, mas é um jogo diferente. Ele tem dungeons parecidas. Tem umas coisas parecidas, mas ele tem suas próprias mecânicas. Uma coisa muito estranha da trilha sonora do Wind Waker é que esses sound effects que tá dando no fundo, eles acontecem quando o Link bate um inimigo. Só que como na trilha sonora solta o Link não tá batendo em nada, porque é só a música, eles colocam o sound effects de maneira aleatória. Eu acho que podia só não colocar. Fica muito estranho, velho. Pelo amor de Deus. Olha lá, isso é som de quando você bate no inimigo. Enfim. Agora chegou a hora. Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Eu não sei como vou rankear esses dois, cara, sinceramente. Porque vamos lá. Vamos bater um papo. O Breath of the Wild, quando ele saiu, eu joguei tanto esse jogo. Mais tanto. Eu devia jogar esse jogo umas 8 horas por dia. Eu queria explorar cada cantinho desse jogo, cara. Aquele mapão gigante, tanta coisa nova, assim, fresca pra fazer. E não tinha um Zelda novo, assim, 3D há tanto tempo, né? Desde o Scarlet Sword de 2011. Então, 6 anos aí, na seca. E eu já não tinha gostado muito do... do... do Scarlet Sword. Então, pra mim, aí eram muitos anos aí sem um Zelda 3D bom. E eles lançaram Breath of the Wild. Eu viciei muito nesse jogo. Como eu disse, eu jogava várias horas todo dia. Eu peguei aí, no total, mais de 200 horas de jogo. Fiz praticamente 100%. Eu só não completei... todas as Coroxids. Eu fiz quase... 400, eu acho. Talvez mais que 400 Coroxids. Mas eu não peguei todas as 900 e... Sei lá. Acho que são 900 mesmo. Muito obrigado, Noshi e Ryuko. Muito, muito obrigado e salve. Boa noite. Enfim, então eu realmente viciei... muito nesse jogo. O que acontece é... Depois que lançou o Tears of the Kingdom... E eu comecei a olhar pra trás e refletir... Algumas críticas que eu tive ao Tears of the Kingdom... Também se aplicam no Breath of the Wild. Só que... O Breath of the Wild, pelo menos, ele tem a desculpa... De que ele era algo novo e diferente. Então você considera assim... No Breath of the Wild, a gente ganhou muita coisa... E perdeu algumas coisas. Então é justo que... Ele não tenha tudo aquilo que a gente quer. Né? As dungeons clássicas e... Os itens tradicionais. Porra! Caraca, deixa eu esquipar um pouco aqui. A trilha sonora. Pelo amor de Deus, cara. Ah, essa música é bonitinha. Vamos voltar. Pronto. Enfim. Então, o Breath of the Wild... Pelo quanto eu viciei na época... Por questão de inovação, por ser algo novo... Ele vai na S-Tier. Talvez aqui assim... Por aqui. E agora é a hora de falar do Tears of the Kingdom. O Tears of the Kingdom é muito difícil de rankear. Porque assim... Objetivamente falando... Eu acho que ele pega o que o Breath of the Wild é... E melhora quase tudo. Então você põe lá. Então, obviamente, ele vai estar acima do Breath of the Wild. Só que... O problema do Tears of the Kingdom... O maior problema pra mim... Do Tears of the Kingdom... É que o Breath of the Wild existe. E ao mesmo tempo... Isso vale pro Breath of the Wild também. O maior problema... Se eu fosse recomendar alguém jogar o Breath of the Wild agora... É... Pô, existe o Tears of the Kingdom. E eu não consigo recomendar pra alguém jogar os dois em seguida. Porque pra mim... O maior prazer quando eu joguei o Breath of the Wild... Não foi pela história. Foi explorar o mundo inteiro. Pra depois você vai jogar o Tears of the Kingdom... Você vai querer explorar ele de novo. Só que a Hyrule é a mesma. Ah, mudou. Porque tem uns puzzlesinhos diferentes... Tem umas coisinhas diferentes... Uns segredos diferentes e tal. Mas... O grosso da coisa é o mesmo. Só que o Tears of the Kingdom tem mais. Ele tem o céu e tem os depths, né? E tem as cavernas. Tem adicionais. Então, basicamente... Se alguém não jogou nenhum dos dois... Eu falo... Joga o Tears of the Kingdom... E sei lá... Vê as cutscenes do... Do Breath of the Wild no YouTube. Não sei. Mas se a gente pegar o contexto da época... E eu tô baseando isso porque... Eu joguei o Breath of the Wild no lançamento... E joguei o Tears of the Kingdom no lançamento. Considerando isso... O Breath of the Wild foi excepcional. Porque como eu falei... Muitos tempos sem um Zelda bom 3D... Eu esquipei os characters hoje na época que ele lançou. Eu joguei depois, em 2015. Mas mesmo assim, ele não foi o suficiente assim pra mim. Eu realmente queria um Zelda novo mesmo. Além dele. Então, pra mim, assim... Tirando os remakes, remasters... E os... E os Zeldas spin-off e 2D... O Zelda principal de console, então, pra mim... Não tinha um bom desde o Twilight Princess. Ou seja... 11 anos entre o Twilight Princess e o... Breath of the Wild. Então, pra mim, ele foi um impacto muito grande. O Tears of the Kingdom, eu joguei... E eu zerei ele. Eu fiz bastante do conteúdo opcional. Mas eu não quis fazer 100% no Tears of the Kingdom. Igual eu fiz no Breath of the Wild. Chegou uma hora que eu enjoei. Eu senti que eu tava fazendo... Ah... Como diria em inglês? Chores, né? Eu senti como se eu estivesse fazendo tarefas. Como se eu estivesse trabalhando. Entendeu? Tipo, ah... Eu tô fazendo as coisas por obrigação. Porque... As coisas do Tears of the Kingdom... Eu acho que o Breath of the Wild também tinha isso. Mas eu não liguei muito pra isso na época. Mas se torna repetitivo. Porque o mundo é muito grande. Ele tem muita coisa pra fazer. Mas é muito mais do mesmo. Né? E... Eu falei disso na minha review. Eu falei disso no vídeo que eu fiz recentemente. Falando do futuro da franquia. E... Então pra mim teve esse problema. Eu acho que o Breath of the Wild tinha esses problemas também. Mas eu não notei tanto assim. Pelos motivos que eu já expliquei. Por ser algo tão fresco. Tão novo. E eu tava plenamente viciado. Mas chegou no Tears of the Kingdom. Você fala. Tá bom. Agora a gente quer algo novo. E é meio que mais do Breath of the Wild. Só que melhor. Mas não deixa de ser mais do Breath of the Wild. Entendeu? É o Breath of the Wild... Com mais coisa. E mais mecânica. E mais mecânicas. E mais lugares. O que eu acho. É que eles... Quando eles fizeram o Breath of the Wild. Eu acho que eles queriam fazer o Tears of the Kingdom. Só que eles pensaram. A gente não vai conseguir lançar o Tears of the Kingdom. Então vamos fazer o Breath of the Wild. Não exatamente isso. Óbvio né. Porque tem coisa que eles devem ter criado depois. No Tears of the Kingdom. Mas assim. Um conceito né. Eu tenho essa impressão de que eles queriam. Coisas que estão no Tears of the Kingdom. Eles já queriam ter usado antes. Mas eles não conseguiram. Até porque o Breath of the Wild já estava tendo muito delay. E também o Breath of the Wild tinha que lançar no Wii U também né. Então tem esse quesito. Então eu acho que eles falam. Então eu vou fazer o Breath of the Wild. Depois a gente faz um jogo mais completo. Dito isso. Por mais que objetivamente. Eu acho que o Tears of the Kingdom é melhor. O fato de que o Breath of the Wild existe. Pra mim estragou a experiência do Tears of the Kingdom. E já que essa lista é minha Tearlist pessoal. Não é uma Tearlist objetiva. O Tears of the Kingdom vai abaixo. E eu colocaria ele... Eu colocaria ele... Acho que é aqui. Mais ou menos aqui. E com isso a gente... Finaliza Tearlist. Quer saber? Não. Eu vou pegar aqui. E vou fazer Tears separadas. Pra explicar esses aqui na real. Assim? É da Rule Below. Não joguei. Não joguei. Joguei, mas dropei. Dropei, ou seja. Parei de jogar. Pronto. Agora sim. E a gente conclui que o Zelda que eu menos gosto, mas eu ainda zerei, é o Skyward Sword. É essa aqui. Essa é a minha Tearlist final dos Zeldas. O que vocês acham? O que? Querem me xingar? Querem falar alguma coisa? Podem melhor. Eu vou salvar a minha imagem disso? Vou postar no Twitter e vou ser xingado. Eu vou salvar a minha imagem. Vou pagar a minha imagem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma